Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Diretora-Geral, todos os Srs. Diretores que a acompanham. De facto, como já aqui foi referido pelo Sr. Presidente, esta já é a quarta vez que nos encontramos aqui a tratar deste tema. E esta situação deixa os cidadãos perplexos, deixa os autarcas perplexos, ansiosos e frustrados. A Associação Nacional de Municípios e a respectiva Secção de Energia Renováveis, idem, idem, aspas, aspas, e nós continuamos esta saga sem um fim à vista. Claro que isto é uma causa justa, legítima e nobre e nós não baixaremos os braços até que seja cobrado o que é devido em termos de impostos, seja selo, seja IMT ou seja IMI. E porquê é que há tanta perplexidade à volta deste tema das barragens? Porque são negócios milionários sem serem tributados e são vantagens patrimoniais monstruosas à custa do irário público. Qualquer cidadão, qualquer contribuinte que se atrase tem uma execução e logo a seguir uma penhora. E portanto o que se verifica aqui é uma inversão do histórico e do modo desoperante da autoridade tributária. Em princípio deveria liquidar e cobrar e depois logo se veria a questão da litigância. Não é isso que está a acontecer com esta situação. Cada dia que passa, cada episódio novo constitui um esbulho e é dinheiro dos portugueses que está na mão de grandes empresas e deveria estar ao serviço das populações e dos territórios. A AT meteu-se numa teia de medos, de litigâncias, de insegurança, de necessidade de pareceres, de necessidade de conforto, estranha, para não dizer ridícula. Todo este processo mancha a imagem da AT, como a Sra. Diretora também já assumiu há pouco. E veremos como termina. Passaram 18 anos, Sra. Diretora, 18 anos desde o despacho da Procuradoria-Geral, que estabeleceu com carácter vinculativo a obrigatoriedade das barragens pagarem em mim. E destes 18 anos, 9 deles, a Sra. Diretora foi a responsável máxima pela autoridade tributária. Já sabemos, e já aqui foi indicado e falado várias vezes, que há um processo em curso e agora soubemos, semana passada, que há um novo processo de inquérito disputado pelo Ministério Público para investigar o papel da AT e da Agência Portuguesa do Ambiente na não cobrança de minas barragens vendidas pela EDP em G. E aqui entra a primeira questão à Sra. Diretora. A abertura deste último processo de inquérito disputou algum procedimento interno de abrigação de responsabilidades. Gostava que nos informasse como é que viu e que reação lhe merece esta posição do Ministério Público. E não posso deixar de lhe perguntar, com toda a estima pessoal que tenho pela Sra. Diretora, se se sente confortável, se acha que continua a ter condições para o desempenho do cargo de Diretora-Geral da Autoridade Tributária depois desta abertura de inquérito por parte do Ministério Público. Relativamente aos três despachos que já foram referidos do anterior Secretário de Estado, depois também teremos a oportunidade de ouvir o PSD e, sobretudo, o Sr. Ministro das Finanças, quando vier a esta Comissão, para sabermos se mantém ou não estes despachos, se há ou não alguma inversão ou alguma alteração de rumo. É fundamental que os portugueses saibam que a AT tem tido dificuldades em cobrar estes impostos e que a EDP, a Engie e a Movera não querem pagar estes impostos. E, portanto, estão a usar de todos os estratagemas para não pagarem estes impostos. E as perguntas que eu deixo à Sra. Diretora são as seguintes. Destas liquidações que anunciou há pouco, que foram feitas, em quais delas é que a avaliação foi feita tendo em conta os equipamentos, sejam os órgãos de segurança, sejam os órgãos de exploração? E depois, também, tentar que a Sra. Diretora nos explique qual foi o valor cobrado por aproveitamento em 2023. Quais as avaliações e liquidações que foram alvo de reclamação, de recurso hierárquico ou de impugnação judicial? E, também, saber se a AT está a implementar as orientações deste último despacho de 4 de março do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, relativamente à avaliação do valor patrimonial tributário das barragens. Depois, numa segunda ronda, teremos outros escritores para colocar. Muito obrigado. Muito obrigado.